Música 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 Não vá pra ir Música 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 Deixou o céu parar dos cabelos Veio o pecado resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Algo maravilhoso é Algo maravilhoso é O nome de Jesus meu bem Algo maravilhoso é Algo maravilhoso é Algo maravilhoso é Lumba vazia agora está O céu se adora Proclamando a glória Pois ressuscitar Ele vai cair na piscina Ele vai cair na piscina É invencível Ele vai cair na piscina 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 Ele vai cair no pecado Ele vai cair no pecado Obrigado.